Amados irmãos, amadas irmãs, sabemos que estamos vivendo os tempos finais e o Senhor já havia falado aos seus discípulos as coisas que iriam acontecer e qual deveria ser a atitude dos seus discípulos frente a esses fatos. Nós vimos que o Senhor falou que eles não deveriam se assustar pois era necessário acontecer essas coisas. E também falou que os discípulos iriam passar por situações difíceis por causa do nome do Senhor mas que isso aconteceria para que eles pudessem dar testemunho. Nós podemos ver aqui dois pontos nome e testemunho. Nos momentos difíceis o nome do Senhor é muito importante. E é nesses momentos difíceis nós vemos e testemunhamos que o nosso Senhor é vivo e verdadeiro. podemos dar uma olhada em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 Diz Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração Estando preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós Aqui nos diz para nós santificarmos Cristo como Senhor Porque nessa terra há tantos senhores Mas o verdadeiro Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo Ele é aquele que tem toda autoridade E santificar a Cristo como Senhor em nosso coração É nós crermos nesse Senhor E temos um viver E temos um viver tal Que as demais pessoas Passam a perguntar Como vocês podem ter esperança num momento desses Por isso que aqui diz Estando sempre preparados Para responder a todo aquele que vos pedir Razão da esperança que há em vós Isso é testemunho Então Nós vamos passar por certas dificuldades Mas nós somos um povo que tem esperança Porque nós temos Cristo como Senhor E nós podemos lembrar Quando o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar Ele falou Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Santificar o nome Santificar o nome É dar o testemunho no nosso viver Que o nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro Que o nosso Senhor Ele é o Senhor Por isso que nós temos esperança E aí nós podemos então compreender também Porque que em Mateus 24 A 14 Nos diz Será pregado esse evangelho do reino Por todo o mundo Para testemunho a todas as nações O evangelho Não é o evangelho de palavras Esse evangelho do reino Não é o evangelho de meras palavras É o evangelho de testemunho Por isso Nós podemos ver Nessa porção De Lucas Que nós estávamos lendo Diz que Isso vos acontecerá para que deis testemunho E aí Nós vimos também que a partir do versículo 14 Ele diz Não vos preocupeis com que a vez de responder Porque vos darei boca e sabedoria Isso quer dizer o que? Quando nós enfrentamos as situações Como nós vamos enfrentar? Talvez Nós fiquemos muito preocupados Aí como que eu vou enfrentar? Aqui está a promessa O Senhor diz Eu vos darei boca e sabedoria Significa o que? Significa que no momento O suprimento virá E esse suprimento É um suprimento Todo inclusivo É algo espetacular Vamos ver Porções Ligados Essa porção Que nós lemos em Lucas Vamos ver Mateus 10 Mateus 10 Versículos A partir do versículo 18 Por minha causa sereis levados A presença de governadores e de reis Para eles servirem de testemunho A eles e aos gentios Vemos aqui Testemunho E quando vos entregarem Não cuideis de como Ou o que a vez de falar Porque naquela hora Vos será concedido O que a vez de dizer O Senhor aqui está falando Não se preocupe com o momento No momento Virá o suprimento Visto que não sois vós Os que falais Mas o Espírito de vosso Pai É quem fala em vós Aqui nós podemos ver O suprimento do Pai Em Lucas 21 15 O Senhor Jesus disse Eu vos darei Ali Nós podemos ver O suprimento do Filho Agora Agora Marcos capítulo 13 Versículo 11 Diz Porque não sois vós Que falais Mas o Espírito Santo Então Nós vemos aqui O suprimento Do Espírito Amados irmãos Amadas irmãs Muitas coisas irão acontecer E nós passaremos Por certa dificuldade O Senhor vai permitir Para quê? Para que demos testemunho O evangelho do reino Não é um evangelho De doutrina De letra É um evangelho De testemunho Mas como esse testemunho Será dado? Pelo suprimento Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Louvado seja o Senhor Que o Senhor Supra todos nós Nesse momento Sejamos esse povo Cheio de esperança As pessoas vão perguntar Por que que você não está Desesperado Ansioso? Nós vamos responder Porque nós temos Cristo Como Senhor Que o Senhor Abençoe a todos Continuamos Amanhã